O Lado da Sombra não traz qualquer inovação nos temas recorrentes do Adolfo Bioy Casares. E ainda assim, essa mistura mostra a grande genialidade ao desenvolver as histórias. Então você tem aí desde um conto psicológico, que é aquele tormento da Júlia e do Raul, que é a assassina uma velha, como você tem o questionamento da ficção na vida das pessoas, como no conto Lado Peixe, supostamente extraterrestre. Você tem o retorno da questão da imortalidade nesse último conto. E você tem também a própria questão da imortalidade que permeia, por assim dizer, quase todos os contos. Então fica aqui mais uma recomendação de um livro do Adolfo Bioy Casares. Não é um escritor tão fácil de ler, precisa prestar atenção. Então, eu recomendo como porta de entrada para as obras dele a invenção de Morel, tá? Mas também, se você tiver de conta aqui, tá jóinha? Se você chegou até aqui, deixa um comentário pra gente. Fala se você gostou desse vídeo, que isso ajuda bastante no engajamento. Compartilha a sua experiência também, se você já leu, ou se você pretende ler algum dos contos do Casares. Ou se você já leu, né? Adolfo Bioy Casares. Casares. Ou não diga também se pretende, se ficou interessado em ler algum conto comentado aqui no vídeo. Não se esqueça ainda de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar. É sempre um prazer fazer vídeo aqui pra vocês, principalmente quando eu recebo o retorno, tá certo? Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho